Pois é, o concurso é promovido pela Fashion for All e será realizado em duas etapas. Quem traz mais detalhes de como as confecções podem se inscrever é o embaixador do projeto Ney Lima. Serão contempladas 15 confecções com fotos profissionais dos seus produtos, das suas roupas. Cada empresa dessa vai ser contemplada com 15 fotos que serão feitas em estúdio e locação externa. Não paga nada para participar. As empresas interessadas devem fazer uma inscrição através do site bompramimbompravocê.com.br ou buscar informações no Instagram, Instagram Fashion for All. Vai lá, ela faz a inscrição, vai ser feito um processo de escolha dessas confecções e 15 empresas serão contempladas no polo de confecções. O embaixador do projeto Ney Lima ainda explicou a importância de um concurso como esse para as confecções. O objetivo desse projeto, desse concurso, é incentivar essas empresas a venderem através da internet, venderem de forma digital, que nesse momento tem se tornado algo muito importante. Só reforçando que o site para fazer a inscrição no concurso é www.bompramimbompravocê.com.br. As inscrições são totalmente gratuitas. Eu volto com vocês aí no estúdio, Gabriela Mendes é a de cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.